Já estamos de volta e uma nova modalidade do Minha Casa Minha Vida vai garantir que estados e municípios possam fazer parcerias nos financiamentos e levar mais moradias para as cidades. Isso mesmo, essa modalidade foi apresentada nesta quarta-feira pelo ministro das cidades Jader Filho, que também fez um balanço do programa neste ano. Isso aqui é o retrato mais puro do que é o Pacto Federativo. É quando a gente une todos os esforços, seja do setor público em todas as suas instâncias, com o setor privado, para que a gente faça com que uma política pública, que é a habitação, que é tão importante. Quantos de nós aqui não sempre ouvimos do sonho que o brasileiro tem, e talvez todos os cidadãos desse planeta têm, em ter realizado o sonho da casa própria. Mas muitas das vezes, as pessoas não conseguem ter porque não têm renda. E isso, para mim, é a prova de que a gente pode trabalhar juntos no único intuito de realizar sonhos, de atender as pessoas. Que somando esses esforços, se números, como por exemplo, vou citar para vocês, lá no ano passado, foram financiadas 280 mil unidades habitacionais. Esse ano, a meta era de 375 mil unidades habitacionais, era uma meta desafiadora. Nós já vamos bater nesse ano, pessoal, acreditem, 500 mil novas unitárias habitacionais financeiras.